Temos Ryze contra Faz o P, aí Kralx avançando ali pra fazer agora a Vector Kahn, tá bem, jogador pro chão, deu tempo, colocou ali o player no jogo mais uma vez, excelente trabalho de suporte, fez aí o jogador da Faz o P, aí sim, enquanto vemos aí o Smoke, o Smoke numa situação delicada, hein, Astrid? É, complicou agora pra ele tá ali sozinho, só aguardando. Dá Faz o P, tem dois ali no chão, pelas mãos de quem? Pelas mãos do Jordan, foi pro chão ali, o jogador acabou caindo, aí vemos a Noiz e tentou aquela bala, procurando ali o Jordan, tentando eliminar e agora, agora vão pra cima, assim é o claro, é aquela briga que todo mundo quer ver, meus amigos, aí o Cincy deu aquele tempo o jogador pra tentar fazer o trabalho de suporte, o Tour já sobe o capa, tem mais um jogador no chão, eles ali avançando, olha o Cincy pra brilhar, agora coloca o jogador no chão, mas eliminados, acabaram caindo. O Baque vai ser colocado no jogo e na briga entre Faz o P e Noiz e a Noiz e leva a melhor. É, são seis equipes e agora olha a Noiz dando de frente contra a TG. A TG, foi avistada e já foi, jogador já subiu, meus amigos, já subiu, olha a Noiz, vai aí procurando o jogador, já deu aquela olhada ali, o Tour confere, procurou, tomou bala também, foi pro Chama no Tour, olha o Jordan chegando ali só na contenção, o Baque já avança, vão procurando o jogador e sentando a eliminação, o Baque foi pra cima, vai avançando ali como se não houvesse amanhã o jogador da Noiz, olha o Baque, deu aquele tempo, o jogador mais um dano, foi pro solo, o Macro coloca ali no chão, só que os jogadores vão na caça ali do Macro, olha o Liboy, avançou ali com toda a vontade do mundo, olha o Tour, tentou ali mais um dano pra cima do jogador, enquanto o Macro no zig-zag foi eliminado e colocam o Baque no jogo. 12 kills na conta, procurando, forma certamente estaria em primeiro lugar. É, com certeza, e olha, é uma trocação 3x8 pra Noiz, e a Noiz já acabou nocando ali, mas o jogador da SD e agora eles vão pra cima. Meus amigos, eles estão caçando pelo mapa, olha o Jordan, olha a bala do Jordan, mais um dano ali pra cima do jogador, já tem mais um choque no chão, excelente bala, não erra, ô Jordan, erra nunca, olha o Jordan, foi pra cima ali de mais um jogador, complicou pro X-Proj, o X-Proj tentando meter o Pexpor, falando, seder, vai embora o X-Proj, apertou o passo, tentou correr, corre, corre, apertou o passo, aí Jordan já chega ali, ó, pra contenção, a WM pra ele, procurando ali o jogador, cadê? Vai procurando o X-Proj sozinho, complicadíssimo demais, os jogadores brincando de pega-pega, só que o X-Proj tá gostando nada dessa brincadeira. Olha o X-Proj, vai ali se movimentando, tentando correr, o Tour foi pro chão, o X-Proj ainda ganha uma sobrevida, tentando ali eliminar um jogador só com 8, o Tour de vida, usou o inalador, mas não deu, eliminado só que perderam o Tour, mas 16 kills na conta, Astrid, muito separado, e olha, o GS falou assim, ó, eu vou tentar fazer, eita, já tô no chão, aí o Lovac, sozinho ali, o jogador da K9, complicadíssimo aí pra ele, Lovac, se eu fosse você, eu corria pro outro lado, Lovac, é pro outro lado, Lovac, aí Lovac, jogador da K9, vai tentar, meus amigos, audácia pura, vambora, aí Lovac tenta o arinho mais um dano pra cima do jogador, e eles vão avançando pra cima, meus amigos, ó, é só na cara, na coragem e na confiança, aí Lovac já tem menos na mensagem da vida, se movimentou e eliminado, esse aí também já subiu, são 5 jogadores vivos, a Noize tem 3, 18 kills na conta, praticamente mataram metade do mapa, tem mais 2 jogadores, o Buia tá desenhado. O Buia tá mais que desenhado, e assim, vão fechar, vão fechar as 20 kills, hein, será? Parece, será? Parece, parece. Tem a chance, tem a chance de realmente fechar essas 20. Ó, vemos aí os jogadores da Noize, aí o Liboy, velho, avançando, tem 7 kills na conta, a gente tem ali, ó, os jogadores que fizeram mais abates, né, e ó, e aí o Liboy avançando pra cima da Dolors, meus amigos, a Dolors com dois jogadores apenas, eles vão avançando, procurando, é um, é um 3 contra 2, olha que ser luto, deu aquele tempo, tentou a bala pra cima do jogador, colocou o Buia aqui no chão, só que só tem o Rust, vão boar a Rust, olha o Rust, pra cantar de lança agora, hein, olha o Rust, jogou a bola, e ó, será? Será? Olha o Rust, tentou ali o primeiro lança, passou no vazio, mas um pra fazer a boa, olha o Rust, quer fazer um milagre agora o jogador da Dolors, e aí, ó, chamou, chamou no facão, chamou no facão, olha o Rust, o Liboy aceitou, parece, aí o jogador esvali, ó, se aproximando, olha o Rust, chegou ali, chamou no facão, é isso, meus amigos, é isso, pra fechar o soco, aí Rust, já tomou ali a primeira facãozada, chamou, vai ser eliminado, hein, vai ser eliminado o fim com ali o bandeirão.